Música Somos tudo o que fizer você sorrir Core Odonto Médica Prefeito Júlio Vieira da Cidade de Amargolda Prefeito recebendo o prêmio como político destaque da Cidade de Amargolda Para falar desse momento, segundo o prêmio Fama na Cidade de Amargolda Boa noite Boa noite, boa noite a todos É uma felicidade muito grande para a gente ser reconhecido pelo trabalho Eu acho que não há nada mais valoroso do que o reconhecimento Que é fruto de muita dedicação, de muito trabalho e de muito amor por uma terra E hoje aqui a gente recebe esse prêmio, como você falou, como destaque, político destaque Junto com outras pessoas que também estão aqui para receber as suas homenagens E fazer junto a construção de uma cidade nova a partir da união de todas essas forças O prêmio Fama traz esse momento para que a gente possa celebrar as conquistas Mas também nos motivar para trabalhar ainda mais Obrigado prefeito, parabéns por esse momento Obrigado, obrigado a todos vocês da Criativa Obrigado, obrigado a todos vocês da Criativa Obrigado, obrigado a todos vocês da Criativa